Fala aí galera, meu nome é Patriota e a gente já está caindo mais uma vez aqui no Battle Royale do H11.1. Vamos direto pro Bang aqui, cara. Faz um tempinho que eu não jogo, saiu uma atualização nova aí que parece que tá o bicho. O jogo, já pela tela do loading ali, do loading não, do lobby, já dava pra ver já que o jogo tá um pouco diferente. Parece que tá com os detalhes melhor. Não sei, vamos ver como é que vai ficar na filmagem aí daqui a pouco. Eita, caiu um cara aqui já. Puta, ferrou a galera. Olha, para de citar diferente. Eu tive até que diminuir a minha sensibilidade, cara. No jogo porque eu achei estranho. Eita. Caralho, o cara matou. O cara da shot morreu por causa da pistolinha. Deve ter levado um HS. Meu. Eu fiz uma parada que vocês falaram. Para eu tirar a minha bota. Vamos ver se vai dar certo eu jogar sem bota. Eu fui ver agora, galera. Pera, deixa eu ver se eu escuto aqui. Tá, esse arco não vai dar muito certo, não. Vai ser muito azar ter alguém aqui em cima, viu? Tá, provavelmente não tem ninguém. Vai ter uma cor... Uf, duas. Ué. Eu tô lagado? Pode lagar, não. Se lagar... Tô sem espaço. Preciso de uma mochila. É sempre assim. Eu começo o jogo... Ah, nem acredito. Achei. A melhor ainda, de prima. Aí. Tamo com sorte hoje, hein, galera. Tamo com sorte. Nunca é assim. Eu sempre me ferro todo para conseguir as coisas aqui. Mochila, então. Nem se fala. Mochila e kit. Sempre falta. Vou pegar todas as roupas que eu puder e vou fazer bastante... Bastante... Gaze. Mas como eu tava falando, o jogo teve uma atualização grande. Isso há duas semanas, três semanas atrás. Eu tô jogando só agora. E eu não sei como é que tá o esquema do jogo. Vai que mudou aí alguma coisa aí. Nossa, mais uma, coach. Alguém viu o áudio? Vamos dar uma analisada aqui. Vamos jogar bem na maciota. Que... Eu só... Vocês não vão acreditar. Eu só tenho três ticketszinhos para poder entrar em Battle... Opa! Em Battle Royale de... Do Green Down. Eu tô jogando o Green Down, né? Nossa, eu podia gerar que aquilo ali era alguém ali embaixo? Bom, terminei de limpar o prédio aqui. Fiquei fazendo uma lenga-lenga até o gás começar a chegar aqui mais perto. Só faltam 34 pessoas, dá pra ver ali em cima na direita na tela. E olha quantas balas de coach eu tenho. 30 na agulha. 390 extra. Fora dois kits e algumas gases que eu fiz. Eu acho que esse aqui foi o prédio mais premiado. O início do jogo mais premiado que eu já tive na minha vida. No Battle Royale do H11-1. Eu tô meio bolado que eu não vi ninguém ainda. Eita, já tá chegando rápido aqui. Ferrou, ferrou. Ferrou. Pegar pra cá voado. Tô aqui falando. Nossa senhora, o gás vai pegar em mim. Cara, teve gente que morreu com gás. Ó o gás ali já. Uh, meu Deus. Prepara o fôlego. Galera. Prepara. Respira. Tamo no gás. Tamo no gás. Tá, vamos usar uma gás. Você não pode ficar muito tempo parado aqui. Beleza, a gente vai ficar tranquilo por aqui. Mas é bom a gente dar uma olhadinha. Porque assim como eu tava dando gás. Provavelmente vai ter gente que tá vindo do gás aqui também. Ó o boneco bugado. Olha o peito. Caraca. Uou. Ah, mentira. Mentira. Eu sei que ela cai... Cai mais pro meio. Mas porra. Cara, tem uma poeira aqui no meu monitor. Que eu tô olhando pro lado toda hora. E eu acho que é alguém em pé. 60 segundos já. Tá ferrujada nessa parada aqui, hein. Cara, eu queria desbugar o boneco. Olha só que esquisito. 390 balas extra. Cê tá maluco. Ó, aqui eu tô safe. Ainda tô safe aqui. 19 pessoas, cara. Caralho, tem pouquíssima gente. Algum de vocês falaram pra mim jogar fora jogar descalço, né? Pra fazer menos barulho. Eu tô achando que essa porra tá fazendo barulho pra caralho. Talvez eles tenham corrigido com o pet que saiu, né? O pet grandão deve ter corrigido esse negócio de andar descalço e não fazer barulho. Não sei. E também na hora de trocar tiro com alguém ou apertar o botão de deitar. Ficar fazendo isso aqui. Pô, mas se o jogo já dá uma bugada, cara, comigo. Em pé, imagina quicando assim. Vou dar uma olhada aqui, né? Custa nada. Pô, caralho. Achei que... Caralho! Caralho! Tava falando aqui. Eu tô muito enferrujado, cara. Ainda bem que eu peguei essa pistola desgraçada. Bom, tomara eu não ser... Calma aí. Su... Sua, exata... Maluco, eu acho que dá pra gente catar isso aqui e ainda sobreviver na parada do gaste. Então vamos catar as coisas desse cara. Bala de coach. Nem precisar. Opa, ele tem uma carga. Acho que tá bom. Ah! Oito balas na caixa. Cara, como esse cara não me matou antes, eu não sei. O cara tá pior do que eu. Beleza, acabou aqui o gás aqui. Parou. Vamos dar uma olhada pra ver se não tá subindo nenhum outro filho da mãe. Ele não tinha kit, esse cara? É isso mesmo? Ele não tinha kit. Ele tinha bastante gás, hein? Geralmente quando eu mato alguém, o cara tá de colete, tá de kit pra caraca. O neguinho se arma demais, cara. Eu quase puxei a shot, eu fiquei na dúvida. Puxo a shot ou fico só na coach? Tá, já vi no mapa aqui agora o que a gente vai ter que fazer. Pera aí. Cara, eu tô com muita bala de coach. Eu posso atirar o jogo inteiro. Eu posso andar atirando aqui. Eu acho que não acabam as minhas balas. Tem essa montanha aqui na minha frente. Ela vai ser coberta pelo gás. Eu vou ter que... Puta, vai dar merda aqui, galera. Agora vai dar merda. Porque o nego curte uma montanha. Então, certeza que a gente vai encontrar com alguém ali. Certeza. Vamos correr. Eita, bugou meu mouse. Eu tô dando uma eslagada muito frenética, cara. Tô bolado com isso. Não sei se deu pra ver direito agora. Porque eu que tô controlando aqui, mas... O boneco deu uma tremida aqui. Minha câmera voltou. Ele voltou um pouco. Parece que ele voltou um pouco, né? 30 segundos. Cara, o gás vai me engolir. Tô jogando muito... Sem cautela, cara. 13 pessoas. Eu acho que eu não... Porra, agora fodeu. Não, mas eu tô no lugar certo já? Eu acho que eu tô no lugar certo já. Vamos descobrir agora. 12 pessoas. Estamos no campo abertaço. 11 pessoas. Ah, tem nego de rifle. Hunting rifle. Fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu mesmo. O cara tá de sniper. Como é que tá o meu capacete? Eu não lembro como é que eu vejo a durabilidade. Ah, tá full. É Lu alguma coisa o nome do cara que tá de rifle. Tá, a gente vai ter que chegar para a direita agora. E pra baixo. Então quem quer que esteja aqui pra cima vai passar por aqui. Vamos se manter aqui quieto. Depois a gente desce. Pô, mas só ouviu um cara? Foi foda. Mas tamo no survival modes. Eu tô bolado com esse sniper aí, cara. Esse sniper aí vai cagar. Vai miar o rolê. Que nem vocês falam. Ó. Um tiro só. Deve tá todo mundo de carro nessa porra. 60 segundos. Eu vou ter que começar a andar, galera. Pô, mas pronto. Tô meio perdido aqui do que que eu vou ter que fazer, cara. Tem a pista aqui. Eu tô na pista já. Tem um carro ali. Eu tô na pista. Ó. Voltou minha câmera sozinha. Não fui eu. Isso é lag. É a minha internet, cara. A minha internet tá caindo. Eu vou ter que chegar pra lá. Caralho, esse campo aberto aqui. Que medo. Carro ali. Nego enxerga pra caralho, viu. Vamos lá. Os dois estão juntos. Ou os três estão juntos? Meu irmão. Eu não sei quem matou quem ali, maluco. Mas eu tô aqui quieto na minha. Ai. Corre pro carro, filha da puta. Tomou uma tira. Tomou dois tiros e não morreu. Pior de tudo, eu tenho que correr pra lá. Um kit. Dez segundos. Matei ele. Tá. Bota um. Eu não paro de sangrar, meu Deus do céu. Eu queria muito pegar um kit. Se esse carro estourar, eu tô fudido. Tá, a porrada vai ser indo à direita. Tão preparados, galera? Eu tô muito ferrojado, eu tô muito bolado. Mais um kit. Minha vida tá na merda. É um x1 agora. Eu não sei onde ele tá. Eu acho que ele não sabe onde eu tô. Eu queria muito poder ver ele antes dele me ver. Porque minha mira tá daquele jeito. Mas olha a quantidade de mato que tem ali. Eu acho que eu posso esperar o gás. Esse carro fazendo essa barulhada, maluco. Caralho! Tô nervoso. Tô nervoso, galera. Tô nervoso. 60 segundos. Agora, vamos ver se as calculations estão certas. Eu não tenho mais kit. Nenhum. Se eu tivesse um kit, ia ajudar muito, cara. Porque era só estourar o kit e sair tirando nele. Se ele tiver kit, ele vai fazer isso. Ele vai usar o kit agora no finalzinho. Calma aí. Calma aí. Espera aí, mano. Vamos esperar. É ele ali? Ele deve estar pra lá, cara. Naquela direção ali. Que isso, cara? Por que meu boneco fez isso? Eu tô fodido. Eu vou ter que entrar no campo aberto. Olha o gás. É no kit. É na... Agora. Ah, não deu, cara. Ele pegou o primeiro pela esquerda, cara. O gás não pegou. Não, cara. Não. 46 de vida, cara. Campo aberto. Não, galera. Caralho. Foi por muito pouco, cara. Muito pouco, cara. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi por muito pouco mesmo. Eu tentei. Cara, foi... Ele tinha o campo aberto ali. Ele tava numa vantagem muito boa, cara. Mas 46 de vida ainda naquela distância. Ele começou a atirar em mim primeiro, cara. Foi ótimo. Ou se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa aí embaixo no comentário o que vocês acharam dessa partida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri